As pessoas preferem acreditar num fantasma do que ficar umas noites dentro de casa só pra zoar numa festa? Como é que é? Calma, você não é a única preocupada com o fim do toque de recolher. E por isso mulheres não entram no festival sem um acompanhante como proteção. Ótimo, não é? Peraí, mulher só entra acompanhada? Legal, o festival da Bruma não é só perigoso, é machista também.